Olá, seja muito bem-vindo ao canal do professor Ivan Cláudio Guedes. É um imenso prazer estar aqui novamente para ajudar em seus estudos. Neste vídeo vamos tratar do método dialético. Não deixe de acompanhar os outros vídeos do canal e conferir os diversos exemplos que eu deixo disponível no site icguedes.pro.br. Vamos ao assunto. Platão, há 300 anos antes de Cristo, já fazia uso do diálogo para a construção do conhecimento. Observe que as obras de Platão são pautadas pelo diálogo. Para Platão, a dialética é um instrumento que permite o alcance da verdade. É preciso ressaltar que sua obra está ligada à preocupação com a ciência, considerada o conhecimento verdadeiro, a moral e a política. A concepção de dialética que temos hoje vem de Hegel. Segundo Hegel, a lógica e a história da humanidade seguem uma trajetória dialética. Essa trajetória é formada pelas contradições que se transcendem, dando origem a novas contradições que passam a requerer solução. Ou seja, os nossos problemas, as nossas ideias, as nossas pesquisas devem ser sempre superadas, gerando novas ideias, novas pesquisas e, claro, novos problemas que vão sempre se transcendendo e se superando conforme vamos avançando. Conforme aponta o professor Gil, a concepção de Hegel sobre a dialética é de natureza idealística. Ou seja, admite a hegemonia das ideias sobre a matéria. Karl Marx e Friedrich Engels estudaram essa concepção e apresentaram suas bases materialistas, admitindo a hegemonia da matéria em relação às ideias. Ou seja, contradizendo as teorias de Hegel. Para isso, eles deram o nome de materialismo dialético. Este materialismo pode ser entendido como método de interpretação da realidade a partir de três grandes princípios. Alguns autores apontam quatro princípios. O professor Gil cita Engels com três princípios. Já Lakatos e Marconi apontam Pulitzer, que cita Engels, e de qualquer forma você pode consultar os livros citados e ir em busca desta informação. O que interessa aqui, neste vídeo, é deixar claro como que se trabalha com esses fundamentos do materialismo histórico dialético para que você se atente ao seu trabalho de pesquisa. Bem, no livro Princípios Elementares da Filosofia, de George Pulitzer, o autor dedica quatro capítulos só para discutir as leis da dialética. São elas. Primeira lei. A mudança dialética. Esta primeira lei diz que nada fica onde está. Nada permanece o que é. Ou seja, é preciso entender que tudo está em constante movimento e se relacionando com diferentes outros fatores, e não estático, parado e imutável dentro da relação espaço-tempo. Uma análise dialética considera o presente, o passado e o futuro. Isso é o que se entende pelo movimento da dialética. Para a dialética, não há nada de definitivo, de absoluto, de sagrado. Não há nada de definitivo, já que tudo tem um passado e terá um futuro. Não há nada de absoluto. Absoluto aqui significa que não está submetido a qualquer condição universal, eterno e perfeito. Não há nada de sagrado, já que não considera que possa haver algo imutável, que não se deve tocar nem discutir, mas só venerar. A dialética afirma que nada escapa ao movimento, a mudança e as transformações da história. O processo, que é uma palavra que deriva do latim e que quer dizer marcha em frente ou ato de avançar, de progredir, por isso, para compreender o processo das coisas, é preciso diferenciar o que é autodinâmico e o que é mecânico, o que interfere no processo do objeto, seja no estudo do presente, do passado ou do futuro. Segunda lei, a ação recíproca. A ação recíproca é fruto de um desencadeamento de processos. O que é isso? Vamos supor que você queira estudar a sociedade atual do ponto de vista dialético. Pois bem, você vai se perguntar, o que é sociedade? Bem, é o conjunto de pessoas que se organizam. Mas por que se organizam? Para manter a sua estrutura. Mas qual tipo de estrutura? Depende do tipo de sociedade. E por aí vai. Na realidade, você vai se questionando em cima do seu tema principal. Neste exemplo simples que eu falei em sociedade, você vai procurando outros processos que se relacionam e influenciam este que você vai estudar. Isso é o desencadeamento de processos, que chega à ação recíproca, identificada como a segunda lei da dialética de Marx e Engels. Outra característica da lei de ação recíproca é o entendimento de que o desenvolvimento é histórico e em espiral. Isto é, quando você vai se questionando sobre aquele exemplo da sociedade, poderia ser qualquer outro exemplo, cada vez que relaciono um processo com outro, eu retorno à sociedade, mas num outro plano, já que estou agregando outros conhecimentos e outros estudos, considerando que este conhecimento está se desenvolvendo, mas não do ponto de vista linear, e sim em espiral, já que eu sempre devo considerar a relação espaço-tempo. Essas duas leis são extremamente importantes para entendermos várias concepções ideológicas. Um exemplo bem simples. Se pensarmos sobre a construção do seu conhecimento, você aí, sentado, assistindo esse vídeo, neste momento, que tem o seu conjunto de valores, ideias, ideologias, sentimentos, ou seja, você é você. Mas pense, o que era você há cinco minutos atrás? O que você vai ser daqui a cinco minutos quando acabar este vídeo? Você vai refletir, você vai pensar, vai organizar as suas ideias, vai juntar tudo aquilo que você conhecia antes de assistir o vídeo, e vai juntar com as informações deste vídeo. Ou seja, você está construindo o seu conhecimento que é mutável, que está passando por um processo e mentalmente estará fazendo uso da ação recíproca. Ou seja, você estará construindo o seu conhecimento do ponto de vista dialético. Show, né? A terceira lei, a contradição. A dialética nos ensina que as coisas não são eternas. Elas têm um começo, uma maturidade e uma velhice que termina com a sua morte. Mas essa morte, do ponto de vista dialético, não significa o seu fim ou a sua extinção. Os elementos do corpo morto vão transformar-se para dar origem a outras vidas e servir como adubo à terra, que será mais fértil. Ou seja, por toda a parte, as coisas transformam-se na sua contrária. Sendo assim, a dialética constata a mudança. Essas mudanças acontecem porque a luta entre as forças, entre os antagonismos internos, sendo assim, pela contradição. Aí entra a essência da terceira lei da dialética. As coisas mudam porque contêm em si mesmas a contradição. Por fim, a quarta lei. A transformação da quantidade em qualidade, ou lei do progresso por saltos. Essa lei trata da aplicação da dialética dentro de uma perspectiva histórica. Pulitzer explica que toda transformação é resultado de uma luta de forças opostas, como já vimos nas outras leis. Essa transformação se faz a partir de um novo problema que se põe. Podemos pensar que essa transformação se efetua pouco a pouco por uma série de pequenas transformações. Pequenas transformações que podemos chamar de reformas. Essas reformas seriam quase imperceptíveis. Essa teoria é chamada de reformismo. Aqueles que seguem essa teoria são chamados de reformistas. Mas não porque eles lutam por essas reformas, mas porque pensam que elas por si só já bastam. Eles pensam que acumulando se deve insensivelmente transformar a sociedade. Essa concepção dos reformistas não é corroborada pela dialética. Pulitzer diz que, se examinarmos as mudanças históricas, vamos ver que essas mudanças não se produzem indefinidamente. Veremos que não são contínuas. Há um momento em que, em vez de pequenas mudanças, teremos salto brusco na história. Neste momento, Pulitzer chega a um dos conceitos mais importantes na dialética. O materialismo histórico. O que é materialismo histórico? É simplesmente agora que se conhece o que é dialética. A aplicação deste método à história das sociedades humanas. Para compreender isto melhor, é necessário precisar o que é história. Quem diz história diz mudança. E mudança na sociedade. A sociedade tem uma história no discurso da qual muda continuamente. Vemos produzir-se nela grandes acontecimentos. Então, põe-se o seguinte problema. Uma vez que, na história, as sociedades mudam, o que é que explica essas mudanças? Engels diz que, Os homens fazem a sua história, seja qual for o caminho que tomem, prosseguindo cada um dos seus próprios fins, conscientemente desejados. E são, precisamente, os resultados dessas numerosas vontades, atuando em sentidos diferentes e as suas variadas repercussões sobre o mundo exterior que constituem a história. Trata-se também, por conseguinte, do que querem os numerosos indivíduos tomados isoladamente. A vontade é determinada pela paixão ou pela reflexão. Mas os avanços que, por sua vez, determinam diretamente a paixão ou a reflexão são de natureza muito diversa. Ainda pode perguntar-se quais as causas históricas que, nos cérebros dos homens que agem, se transformam nesses motivos? Essa concepção de dialética faz com que a interpretação de um fato ou fenômeno seja a dinâmica e totalizante da realidade, uma vez que se entende que os fatos sociais não podem ser entendidos quando são considerados de forma isolada. Essa concepção entende que deve ser analisado o todo e não apenas uma parte do todo. Não podemos entender a sociedade somente a partir de aspectos econômicos ou só culturais ou só políticos, como se um não tivesse relação com o outro. Sendo assim, uma análise dentro da perspectiva dialética ela é mais ampla, com uma abordagem muito mais qualitativa que relaciona os diferentes aspectos que influenciam sobre o objeto analisado. Uma análise bem diferente do que propõem os positivistas. Se você pensa em construir a sua pesquisa com base no materialismo histórico dialético, recomendo muito que você consulte principalmente a obra de Pulitzer. Claro que você pode ir beber direto na fonte, consultando Engels, Lenin, Marx. Vou deixar os links no meu site, icguedes.pro.br, para que você possa consultá-los. Também recomendo que você leia outras pesquisas que utilizam como pressuposto teórico-metodológico a dialética. Também vou deixar os links no site, para que você possa então consultá-los. Por favor, não deixe de visitar o site e estude, leia e pesquise os diferentes materiais que podem ajudar em suas pesquisas. Eu agradeço muito a sua atenção. Não se esqueça, por favor, de clicar aqui em gostei, deixe seus comentários, sugestões e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal. Isso é muito importante para que eu continue produzindo diferentes materiais sobre metodologia da pesquisa. Um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que, após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.